Esse curso é muito lúdico, porque ele passa por um conteúdo cabeludo de conceitos complicados, mas que a tendência é a gente simplificar e colocar na prática, isso geralmente fixa melhor todo o nosso aprendizado e eu acho que também a memorização da própria, o momento que você está iluminando, acendendo os refletores, isso tudo traz uma magia bacana. Sabe quantas pessoas nós temos nos acompanhando, Afonso? Eu estou sem acesso aqui. Bom, nós temos a Maria, o Luiz e o Henrique, não sei se eles... Henrique Mourão, olha Henrique, grande fotógrafo. E aí Henrique, saudade, rapaz. Pô, também, saudade de estudar um pouco, quando eu não estou trabalhando a gente tem que estudar. É, e você encontrou a pessoa certa, o Flavinho. O Henrique é um fotógrafo excepcional, o Flavio. Não sei se você já conhece ele. Acho que não. Não, não conheço. Recém-membro da... Acho que não conheci o Henrique ainda não, só de nome. Membro recente da ABC. Isso aí é internacional, é. Tudo dólar. Com ele é só dólar. Quem der, hein? Tem reais, não. E aí, você tem trabalhado, Henrique? Como é que está? Está retomando. Depois do nosso curso, eu fui para o Cazaquistão, fui a Cabo Verde, e agora eu estou indo para Filipinas e Sri Lanka. Rapaz, o Filipinas, eu não sei se é a coisa... Eu tenho uma aluna lá em Los Angeles, que ela é filipina, ela é uma gênia. Ela é muito boa fotógrafa, mas ela está nesse sistema que até tem um brasileiro... Como chama isso que... Survivors? Não tem nada a ver com isso, não, o que você vai fazer. Qual produção com a França? Chama Maravilhas da Natureza. Tem mais a ver com natureza e ciência do que... O Henrique é um fotógrafo de natureza maravilhoso. Ele tem tomadas absolutamente incríveis. Em cima do... No ar, na terra e underwater. Não é, Henrique? Não, ele tem um rolo maravilhoso. Estávamos tentando. O curso do Flávio, Henrique, é quase que uma extensão, é quase que a prática da cinematografia avançada. O Henrique fez o curso conosco, ele tem toda a parte da teoria, sabe o que é, que você também dá, não é? Dentro da câmera. Setear por quê? O que tem dentro da câmera, não é? É interessante que, no meu curso americano, eu tenho o mesmo curso de cinematografia avançada, em inglês. Só as pessoas da universidade que têm o meu curso, é um pré-requisito para você trabalhar com as ARRI Minis, que nós temos duas lá. Então, todo mundo fica pedindo, porque nós fazemos uma certificação para todo mundo que quiser tocar na câmera. Agora, o diretor de fotografia, para usar a câmera, ele tem que ter a cinematografia avançada. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque teve um assistente meu, pediu a câmera, ele nunca fez o meu curso. E ali na universidade, você tem um pré-requisito, ninguém abre precedente, entendeu? Aí ele disse, não, mas eu já dei o treinamento para as pessoas de como tocar na câmera. Isso o que tem a ver tocar? Cuidado, quer dizer, é um curso basicamente para assistente de câmera, que é uma câmera muito delicada. Qualquer coisinha que você fizer ali, que quebrar, vai para Munique, porque em Los Angeles não conserta. Aí vai esse bate-boca, e até o reitor lá do cinema falou, não, você tem que conhecer o que a câmera te dá dentro da câmera, não é isso? Que, na verdade, para mim, para a maior parte de você, não interessa, porque o que interessa mesmo é a imagem. Agora, para fazer a imagem, você tem que conhecer a barriga do monstro. Então, esse menino ficou assim, eu falei, ele é meu assistente, eu falei, mas não posso abrir precedente, cara. Você faz o curso ou não faz? Porque, para que você vai trabalhar com a câmera de 100 mil dólares? Porque, de repente, o cara pega um AR-Mini e filma com o Rex 709, entende? Então, não é isso? Então, tem gente que tem lá, pega, vai, filma com a AR-Mini, aí faz um codec de uma compressão altíssima, entendeu? Para quê? Então, não pode trabalhar, entendeu? Eu acho que o curso do Flávio passa muito por aí, não é, Flávio? É o seteamento, mas por quê? É, essa conversa de ver o que a gente deve tirar de cada câmera, o que é nativo, o que é que, exatamente, o que eu vou fazer, eu vou, em Rex 709, uma Ferrari, andando a vítima, estacionamento, quer dizer, é saber escolher o equipamento e os ajustes para dar coerência ao projeto fotográfico, que está amarrado a um projeto empresarial, porque é um empreendimento, cinema é sempre um investimento, então tem que ter uma certa goma, e a gente tem que compreender que particularidades são essas, que parâmetros são esses que a gente escolheu e por que a gente deve seguir eles, é isso, é intimidade com esse tipo de conhecimento, era como se a gente estivesse falando no negativo fotográfico, a gente soubesse escolher, se é um preto e branco, se é duro, se é um cromo, se é um negativo, se é um ISO alto, se é baixo, por que eu vou estar saindo com o ISO alto se eu só preciso do ISO baixo, quer dizer, tudo isso fazia da gente essa coisa do fotógrafo, quer dizer, um domínio nas ferramentas, e a tecnologia nos afastou um pouco disso, criou um bicho papão, então a conversa com o Beata é sempre boa, quando a gente abre um wave e um vector, quer dizer, a intimidade que ele tem com as ferramentas e a intimidade que eu quero que os alunos tenham com os participantes do curso com esses recursos, é exatamente para a gente fazer tudo isso com facilidade, entendeu? com respeito, mas com muita simplificar, que inclusive a gente tem isso nos grandes fabricantes, quer dizer, a simplificação dos protocolos, mas um conhecimento seguro disso, né, e com arte. É, uma coisa que o Flávio tem, que aliás eu tive o privilégio de fazer, é que o Flávio está há muitos anos na TV Globo, foi, e a TV Globo tem isso, entende? É um centro de excelência, evidentemente, a TV Globo ela tem os melhores equipamentos do Brasil. Eu estava até falando com a Maria, que é lá do Polo de... Oi, Bia, tudo bem, meu amor? Olá, tudo certo. Boa tarde. Que é o centro, o Polo Digital em Recife tem um Baselight 10 ou 8, esse que custa um milhão de dólares. Mas, estava falando, a TV Globo é um centro industrial de excelência e que lá também é um laboratório de experimentações, não é, Flavinho? Quer dizer, e aí tem essa multitude de programas e produtos e lá você tem a possibilidade da ferramenta, quer dizer, que ferramenta e como é que você usa a ferramenta e tem muita discussão de alto nível, porque a engenharia é muito séria, a engenharia da TV Globo é ideia, mas, evidentemente, é uma visão de broadcasting. E o Flávio, que tem de bom e o que eu, de uma certa forma, me identifico, é o conhecimento da cinematografia digital, que é uma outra coisa, que o Henrique quis conhecer e também avança nisso, que é você ir mais além do broadcast, apesar, mas só que as câmeras digitais, elas vêm do broadcast, elas vêm da televisão, nasceram ali, agora que a Arre se meteu e fez coisas maravilhosas e tal e outras companhias, mas você conhecer a ferramenta e o que está dentro para produzir a imagem, que no final que nos interessa, que a câmera é um pedaço de ferro retorcido ali, mas a gente tem que usar. Henrique, no pessoal, você está com um filhinho novo? Ele está com um ano e três, quase um ano e quatro, ele já existia quando a gente fez o curso, ele estava bem novinho. Está bonitinho aí, mas já está online, né? Já. Desculpe, Flavio, eu te interrompi aí. É, não, mas complementando o que você falou, a excelência da Globo por tudo que você falou e mais uma coisa que você colocou, mas não explicitou, né? mas é que lá tem um volume de trabalho que ele empurra para frente, quer dizer, se tiver alguma coisa parada, é como avalanche de gelo no rio, ele vai empurrar o que tiver, não tem jeito. Então, isso faz com que seja uma engrenagem muito pesada e é necessário que tenha um debate, como Afonso falou, um debate intenso, porque as coisas, a gente tem que trocar a roda da bicicleta com a bicicleta andando. Então, haja manual, haja artistas, técnicos que não podem parar o navio e continuar consertando a máquina. Então, é incrível, porque eu vi chegar lá, quer dizer, no tempo que eu tive lá, eu vi chegar, eu acho que era uma dessas digitais que eram da ARRI. Espera aí, agora eu estou confundindo tudo. A F-35. Não é. A F-35. A F-35. A F-35, ela já, ela já era as tentativas da Sony, entendi, para o cinema e tal. Mas, quando a gente recebeu lá, eu me lembro até, não era o Galilaglione, não, era o outro menino. Eu esqueço o nome dele, um diretor de fotografia. ele, de repente, estava tudo lindo. Aí, houve um seteamento lá, uma gama, não sei o quê, com uma outra coisa, não sei o quê, começavam a aparecer umas coisas verdes nas altas luzes. porque a curva, entende? Você acha que tudo vira branco. Ah, não, chegou, é como se diz isso, saturou, queimou, aí vira, viradinho, paulista. Não, nada disso não. Se você tiver errado uma câmera, vai aparecer uma curva, um cross cover ali de uma coisa e vai te dar um artefato que você não sabe de onde vem. aí estava filmando e ele começou um projeto lindo que era sobre uma cantora, eu não me lembro bem, eu esqueço o nome desse... Aí começava, tinha uma janela com um estouradinho ali e, de repente, aparecia, na janela, aparecia um magenta e, de repente, virava verde. Todo mundo sabia o quê que era aquilo. e você vai ver, era lá, era o seteamento da câmera. E era no começo, porque pegaram aquela ferramenta, ah, isso aqui é uma maravilha, vamos fazer aí, parece que vai dar certo. Não dá, não, se você não souber, você cai do cavalo. Lá na página de ajuste de cor na área de saturação acima de 95%. Exatamente isso, aí você vai com o rumo da cor, aí você não toma cuidado, está brincando ainda com o ovo da serpente e, ali, aquilo vira um artefato. Vira um artefato e você não sabe de onde vem, você acha que é um problema da câmera, você quer mandar consertar e não é, é o seteamento, porque você pode se dar bem mal. Gente, mas vou deixar, eu falo demais, vou deixar com o Favinho aí, que, pelo amor de Deus. Bom, mas isso que o Afonso está contando tem um fato real. Vai lá, Afonso. Obrigado, sempre bom. Que é, quando eu fiz o Cravo e a Rosa, era a primeira novela full digital da TV Globo e do Brasil, talvez da América do Sul. Ninguém tinha feito uma novela digital. Dentro da TV Globo, as câmeras do estúdio eram o Ikegames, que já tinham uma saída digital, mas tinham outro conversor. No final, eu consegui gravar em digital com elas também. Tinha uma tal da DVW 700, que era aquela que fez Buena Vista Social Club e que era uma câmera digital infernal, muito boa. 700 linhas, ainda não era HD, mas era uma câmera maravilhosa. E eu fui fazer o Cravo e a Rosa com ela. E no teste de palheta, que também dizem foi um dos primeiros testes de palheta de novela, que eu fazia em minissérie. E em algum momento a Bete Filipec, que cuidava de todo o figurino e de uma boa parte da arte da novela, junto comigo, olhou no monitor e eu olhei para a Bete e falei, Bete, isso aqui está no tecido? Ela também ia te perguntar isso. Está na câmera? Eu falei, não, na câmera acho que não, no tecido também não. é na câmera, não é? E a gente foi com uma lente de aumento e descobriu que o tecido tinha um fio sintético, como se fosse uma fitinha, aquela, um flat, uma linha tatada e que ela criava reflexos. E esses reflexos também apareciam meio em furta-cor para combinar. Tudo isso no campo microscópico da imagem, porque isso estava no tecido de todo o figurino pesado dos ternos cinzas. E aí o cinza virava verde. E aí a gente foi estudar isso, esse estudo acabou chegando na Sony, chegou no Japão e a Sony modificou a câmera. Antes da câmera ser modificada pela Sony, eu modifiquei a da novela toda, eu fiz a minha engenharia e reescrevi um setup de câmera e corrigi no canal de Flair. Eu criei um bacalhau, falei, saber que aquele não era o concerto, mas para o filme que a novela consertava. Eu fui lá numa área de ajuste de Flair e fechei o Flair de verde. Falei, não quero que você fale verde em nenhum momento mais comigo. E fechei o Flair de verde até o nominal, fui lá, deixei uma margenzinha e aí eu não tive o Flair verde durante a novela. Mas, para a minha felicidade, a Sony consertou a câmera no mundo todo. A partir do que os engenheiros que eu cutuquei, que eu provoquei, começaram a vasculhar de onde vinha o problema. Então, muitas vezes, também, os problemas vêm dos nossos ajustes, como também vêm de alguma coisa que vem de fábrica e que a gente ainda está testando o equipamento para o fabricante. Isso acontece também. Bom, vamos retomar agora, vamos aproveitar que estamos com uma audiência mais parroda, fizemos a nossa parte da conversa mais soltinha e eu vou me apresentar e apresentar também a ABC, a Bicine Cursos, de uma forma bem ligeira, até porque eu não sou os pés para falar de todos os cursos, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que trabalha com cinema quase que a vida inteira, não tive outra profissão além dessa, além disso, eu só toquei bateria e aí trabalhei como assistente de câmera, alguma coisa num comando de gaffer, de luz, trabalhei como iluminador, operador de câmera e diretor de fotografia. Tem experiência com película, passando do 35, 16 até o Super 8 e toda a parte eletrônica, usando desde o Matic, Betacam, Betacam SP, Digibeta, passando para HD, 4K, todos os formatos digitais que a gente possa imaginar. Normalmente, eu tenho alguma passagem, alguma experiência. Trabalhei com documentário, com muita produção na área de música, de clipes, DVDs, shows e na área também de ficção, tanto no cinema quanto na televisão. na televisão tem algumas novelas de destaque, que são Chica da Silva, Dancing Days, O Cravo e a Rosa, até Floribela, algumas, fiz alguns produtos, mas esses são de mais destaque. Sempre indo para a área de ser braço direito do diretor, escrevendo para fotografia, ajudando na movimentação de câmera, sempre me juntando ali a tudo tanto da criação artística quanto da execução também. Bom, esse é um sintético currículo meu. Então, eu passei por essas operações, dirigi alguns trabalhos, lancei alguns trabalhos em festival, outros lancei em televisão, e continuo filmando e dando aula nessa área de direção de fotografia, até a parte técnica, na parte de iluminação, operação de câmera, assistência, toda a parte de movimento de câmera também sempre me interessa. Bom, a proposta dos cursos da ABC são cursos comandados, ministrados por profissionais de algum com uma boa experiência no mercado, com destaque, e a gente oferece muito, muita vivência tanto na hora de praticar como até a própria vivência quando a gente compartilha uma aula como eu tive na semana passada poder assistir e participar de uma aula do Walter Lima Júnior, e que a gente pode perceber que mesmo em uma aula à distância ele pode despejar conhecimento, status de direção que realmente é imperdível, é fantástico. Nós temos um estúdio muito bacana, temos equipamento de câmera e bons parceiros que nos fornecem condições para trabalhar, fazer cursos com finalização, com filmes como objetivos do curso também, então a gente tem um lado prático muito afichado, um naipe de recletores muito bacanas, espaço bom para trabalhar e pé direito, grid, vale a pena, criando todo um clima de filmagem que isso avança um pouco mais dentro da proposta teórica do curso e entra para o lado lúdico do que a gente sente do apelo da sedução que a gente sente de produzir imagens. Bom, vou falar um pouco do qual é a proposta ampla do curso. Eu digo que eu tenho as minúcias que a gente vai falar aula a aula, mas eu tenho uma proposta mais ampla que é estou convidando todos a se lançar a um domínio técnico da cinematografia, está certo, para que a gente tenha uma plena realização do que está proposto pelo diretor no roteiro e que a gente possa descobrir todos os ajustes de câmera, de acessórios que possam nos associar, levar a realização plena do efeito. Então, essa é a nossa proposta de falar quais são os recursos, as ferramentas cinematográficas, ter domínio delas, para que a gente possa tirar uma carta do colete, tirar uma carta da manga de repente e a gente conseguir solucionar alguma coisa ou potencializar uma cena. Então, também são todos os efeitos a serviço da nossa narrativa, a serviço da dramaturgia e a gente não vai estar pilotando a câmera visando, valorizando os efeitos. Os efeitos, eles são meios para comunicar alguma coisa, alguma linha do roteiro, algum toque que o diretor está nos trazendo para a cena. Então, toda a parte técnica é meio para a gente realizar. É isso que eu gosto de colocar. Às vezes, as pessoas me encostaram na parede perguntando você quer um cinema técnico? As pessoas só pensam em técnica? Não. É o domínio técnico para eu poder atender às loucuras artísticas, às criações, a tudo que possa passar na cabeça de um diretor, de alguém da criação da arte e que eu possa chegar junto e viabilizar aquilo. É isso. Então, é essa a proposta do mergulho técnico. É o técnico para que a gente possa, na verdade, se abstrair da técnica e abraçar a arte, a emoção que está proposta no roteiro. E a gente se envolver até com aqueles que estão atuando dentro do filme os atores e todos os elementos que estão ali e a gente possa se inspirar e a gente não ter medo de ajustes técnicos. Muito pelo contrário. Eles estão ali para nos ajudar. É isso. Essa é a proposta. Bom, nós temos a primeira parte do curso. Nós estamos apresentando as ferramentas do diretor de fotografia nessa era digital. de início a gente precisa trazer todas as ferramentas que são da era analógica que vão ser mantidos. A gente tem que readquirir eles, porque eles continuam atuando, podem estar produzindo o mesmo efeito. Esse efeito pode estar um pouco atenuado ou exacerbado. Então, a gente vai ter que observar isso. A tendência é que praticamente todos os efeitos analógicos passam para o digital sem muito desvio, mas a gente vai falar sobre eles. Nós vamos falar também das diferenças das câmeras, como se há muito tempo atrás eu deveria falar de uma câmera que é uma Super 8 ou se é uma Super 16 ou uma Super 35 ou um formato, um quadro inteiro 35. Então, eu deveria estar sempre revelando qual é a qualidade dessa imagem, o tamanho, a potência dela de cor, disso tudo. Então, hoje em dia, a gente acaba tendo que desinchar se é uma câmera que ela consegue grafar com 4K a 2K, se ela está escrevendo isso a 10 bits, a 12 bits, a 16 bits. Então, isso tudo a gente vai se entreter nessas ferramentas do fotógrafo, para a gente falar de cor, a gente também falar em formatos de gravação, o que é um codec, para que serve o codec, o que é o RAW, o que ele é, por que ele está em data, ele não é mais um codec, o que isso muda, o que é a compressão do sinal. Então, a gente ter uma noção disso tudo, para que a gente trabalhe com isso a favor e não dê uma escorregada em uma setagem que pode depois comprometer o trabalho na hora de você fazer a matriz. Ok, então vamos falar sobre um pouquinho de a iluminação, como ferramenta do fotógrafo, o que nós temos de moderno hoje em dia, e que tem umas lâmpadas com bateria interna, a estera ou isso, o Fresnel LED, como a gente tem na escola, um de 2 mil, maravilhoso, tem de 10 mil, da Molly Richardson, não tem na escola, mas que são coisas, nós temos muitos novos acessórios e ferramentas de iluminação para nos ajudar nessa nova, nessa era do cinema digital. Vamos falar um pouco de colorimetria, quer dizer, o gamute, quer dizer, quando, que tipo de câmera produz uma riqueza de cor que está num estágio muito alto, como uma câmera que está a 16 bits, para que serve, aonde isso, isso é uma tendência, as outras câmeras vão chegar à mesma coisa, como é que é essa construção tanto da imagem na questão dos pontos, como também na profundidade de cada ponto de colorimetria, riqueza que cada sinal vai poder carregar como informação. Então, essa é a primeira parte que a gente vai falar dessas novas ferramentas e vamos falar um pouquinho do que é manipulação digital, o projeto fotográfico, de forma que a gente tem uma introdução ao que nos espera agora para ajustar de forma refinada na câmera. Na segunda parte desse primeiro dia, nós temos uma conversa sobre as objetivas. Quem são as objetivas? Qual é o segmento? A ótica? A ótica constrói lentes, as lentes juntas formam objetivas, existem objetivas como a lente dó. O que é uma objetiva? Qual o papel dela? O que ela me oferece para o filme? Onde eu tenho que ser cuidadoso? O que é um diafragma de brilho? A luminosidade da lente? Para que serve? Então, a gente vai falar e tentar encontrar o que está por trás da objetiva até o ponto da linguagem das lentes. que cada lente pode nos agregar na narrativa. Então, será que existe uma lente para o forasteiro? Será que existe uma objetiva específica para o momento de amor? Será que eu posso fazer uma narrativa com as objetivas de forma que eu começo com uma grande angular, o filme vai fechando, 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 até que o último plano do filme é uma dos 200 milímetros, uma 2 mil milímetros fechado, não sei aonde, contando alguma coisa? Será que... Então, existe sim e a gente vai falar um pouco disso, quer dizer, que a lente é o primeiro ponto para que eu forme a imagem para um sensor. Eu precisava formar a imagem no anteparo, numa caixa escura e observar essa imagem e, às vezes, até copiar ela, uma parte dela, uma projeção. Mas, em algum momento, eu começo a fixar essa imagem em algum lugar. Eu começo a ter um material negativo, um filme sensível à luz, até o sensor eletrônico, que é o que está nas nossas câmeras. As câmeras estão funcionando com sensores eletrônicos e que podem salvar o sinal de forma digital, mas o sensor é eletrônico e ele é analógico. Digital é a forma da escrita. Então, isso também a gente vai falar da imagem e a gente vai chegar ao sensor. Para falar do sensor, a gente precisa falar do tamanho do sensor. A gente vai voltar à formação de imagem numa lente, à formação circular e, se ela cobre o sensor ou se ela vai vinheta ou se ela vai ficar sobrando e a gente vai trocar a parte da imagem. E aí, a gente vai tomar sobre o tamanho de sensor próprio, essa salada toda, isso de uma forma a simplificar e a mostrar nas câmeras como é que poderia ser diferente uma mesma lente trocando em câmeras que têm sensores diferentes ou que estão setadas de forma diferente, vão apresentar a imagem diferente porque elas vão liberar uma parte só da imagem que a lente projeta, seria o próprio. Enfim, nós vamos falar dessa salada de por que as lentes acabam precisando saber qual é o tamanho do anteparo para você comprar a lente e, ao mesmo tempo, só a partir daí que você sabe se essa 50 vai virar uma tele ou uma grande angular. A 50 é uma grande angular em alguns formatos e a matéria objetiva em alguns outros formatos de sensores. Então, passando por aí, a gente vai para a fase 3 do nosso curso que é falar sobre sensitometria. Então, na sensitometria é um estudo da sensibilidade do anteparo. Então, a gente vai ver as características, a latitude, a latitude nativa, o ISO nativo, o que é o ISO, que é o índice de sensibilidade do sensor, o que significa exatamente esse índice, para que serve, se eu posso mudar, com que finalidade, que aí vai chegar na cereja do bolo do curso, que é o ISO flutuante, que é mostrar que eu posso mudar a maneira de expor um filme só no meu fotômetro, só na minha cabeça e isso resultar no diafragma que está funcionando em cima do que eu resolvi com o meu fotômetro e com a minha cabeça de expor, sabendo dos limites sensitométricos daquele sensor. Então, eu vou ter que ter um conhecimento técnico para poder alongar a marcha, esticar uma marcha, quer dizer, eu vou ter que fazer uso disso com o conhecimento dos limites técnicos e aí eu posso alcançar alguns objetivos artísticos muito interessantes. Então, isso tudo ele desemboca como em vários cursos até do Afonso, do Eder, do Edgar, que tem uma hora que a gente fala a exposição, tem que saber expor, quer dizer, tem que saber conhecer como é que é o sensor, como é que ele responde, o que ele gosta e o que ele não gosta. Tem que conhecer a luz que você está criando no seu cenário, na sua cena, e como é que essa luz está chegando ao seu sensor. Passou pelo filtro ND, cortou um pouco da intensidade, foi mexido na colorimetria, tinha um filtro 812, tinha um 81EF, o que eu botei na frente da lente, e eu vou fazer uma estratégia de exposição, um low key, um high key, e é uma estratégia de linguagem, e qual é a estratégia de técnica para que isso fique bem grafado, pode existir uma inversão, então, todas as estratégias de exposição, tem a exposição correta, um beabá da coisa, bacana, mas tem a página 12, onde você começa a expor de forma bem maliciosa, com bastante controle, e colocando o endereço de cada local do cenário numa parte da sua curva sensitométrica, dominando isso e escrevendo, porque fotografar é escrever com a luz, então, o fotógrafo para escrever com a luz tem que dominar muito essa luz, dominar a medição dessa luz com fotômetros, captar essa luz, utilizar talvez as ferramentas de leitura de sinal, o que a luz foi transformada e como é que ela virou luz de novo, waveform, vertoscopo, histograma, zebra, false color, a gente também tem que ter um domínio dos scopes de visualização ou de análise do sinal eletrônico ou da imagem, e também dominar a monitoração, qual é o monitor que eu vou escolher, qual é o setup rec 2020, eu quero monitor, eu quero lute, eu quero lute vindo da câmera, eu quero um monitor, tudo isso é um novo universo da direção de fotografia nessa era digital, que a gente deve buscar esse domínio, porque é uma indústria da excelência, para se transformar em arte, para virar a coisa acontecer mesmo, tem que ter uma excelência em todos os departamentos e a gente torcer para que a gente junta, juntos, consiga, a gente consiga criar um quinto elemento, você criar um apelo especial que você consiga transmitir a mensagem do teu produto, então, nesse papel do fotógrafo, ele tem que ter cada dia mais intimidade e achar uma graça esse equipamento, fazer tanta coisa e utilizar isso sem medo, está certo? Mas sempre com cuidado, de potencializar a sua maneira de fotografar os produtos e apresentar, dando sempre margem para a pós-produção, para você não tomar um caminho radical que você não tenha mostrado e apresentado e autorizado em vários testes, tudo isso demanda para ter uma indústria sólida, que a gente possa ter aventuras, que a gente possa ter experiência, mas no momento certo, é isso. Nós vamos passar a quarta parte do primeiro dia, onde a gente vai esmiuçar como é o sinal eletrônico, quais são os atributos do sinal eletrônico, então, é o HSB. Oi? Quem me chama? Abriu o microfone, já fechou, pronto. O HSB, você tem o endereço de cor, você tem o nível de saturação de cor, você vai ter o brilho da imagem, a quantidade de branco, o bright da imagem, então, esses são os três pontos que constituem os valores primordiais de um sinal eletrônico, qual é o endereço de cor, essa cor, ela está indo para o saturado, ou ela está indo o patel, misturando outros brancos, outras cores para se transformar num tipo de branco, e qual é a intensidade, o brilho desse sinal, tá? Então, nós vamos ver, isso está nos fundamentos para que a gente possa estudar um pouco mais dos esforços e como é que eles utilizam, que parte do sinal eles estão representando naquele mapa, naquele relógio de cor, naquele false color, o que que eles estão pegando com o sinal inicial, e em que forma eles estão transformando, numa zebra, num pontilhado, num preto, numa luz piscando branca, quando a gente tem material fotográfico que mostra que parte que clipou o branco, então, quer dizer, como é que é feito isso, para que que é, e como é que eu posso usar isso de uma forma criteriosa, tá? vamos falar um pouco de ajustes que eu posso fazer na imagem, na câmera, na hora de gravar, que não está no campo do RAW, mas que está no campo do DSP, que é o processador digital do sinal, é no mesmo área onde eu poderia estar construindo um LUT, eu posso estar construindo uma câmera super bem desenhada, com S-Log, com Nipoint, Nislope, eu posso estar construindo uma câmera dentro do DSP da câmera, tá? E aí é outra maneira de filmar, e com isso eu também tenho ajustes de shift, de branco, de sinal, eu tenho muitas coisas interessantes que em alguns momentos são mais adequados para você captar o material, tá? Então, a gente vai ver e também potencializa a gente se aprofundar nesses recursos, porque são recursos que praticamente mais da metade deles é de produção, então, o domínio deles e o conhecimento sobre eles é bacana. A gente vai falar sobre shift de sinal, offset, quer dizer, alguns ajustes que eu posso criar na câmera e que podem criar uma assinatura para o meu produto, tá? Uma boa parte da produção de alto nível, mesmo na televisão brasileira, você não tem como trabalhar em RAW, você trabalha em 10, em 12 bits, né? Então, você tem um trabalhando em S-Log, então, existem outros caminhos que nós vamos analisar aonde o REC 709 é fantástico, imbatível, aonde o S-Log é fantástico, imbatível, e aonde o RAW é fantástico, imbatível, porque cada um se desenvolve e é mais adequado numa determinada circunstância, numa determinada proposta empresarial, né? Ou financeira. Então, com isso tudo, a gente vai ver para que serve cada um, onde um, onde você utilizar de forma errada, você pode estar exatamente condenando um filme porque trabalhou com 10 bits, ou você pode estar condenando uma novela que, em vez de 10 bits, você fez em RAW, e aí eu não tenho tempo de processar o que eu fiz em REC 709 e o sinal não tem mais como eu contornar, como eu retomar e eu perdi toda a riqueza. Então, existem, a gente tem que compreender que tipo, que opções são essas e quando elas são favoráveis ou são totalmente desfavoráveis e criando, inclusive, uma situação irreversível que precisa você refilmar. Bom, vamos agora falar da segunda aula. E é na segunda aula a gente vai retomar um pouco aquela parte primordial da fotografia, que a cinematografia é uma área específica de um fotógrafo que trabalha para audiovisual, para imagens e movimentos. Então, falando a grosso modo, esse seria o início do que é cinematografia e que é isso e que extrapola um pouco mais esses limites, que é uma questão nova. Bom, a gente vai estar falando sobre essa escrita digital e um pouco da visão do ser humano. Lembrando, se a gente vê mais horizonte, se é vertical ou horizontal a nossa resolução, qual é se tem melhor desempenho e por quê, qual é o que tem mais importância, se é a cor ou se é o contraste, para psique, para dentro da formação da imagem do ser humano, o que tem mais peso. Então, a gente vai ter que entender um pouco disso, porque, quando você está fazendo filme ou está fazendo uma peça de teatro, o espectador, quem está vendo é o ser humano. Então, eu vou projetar para o ser humano e eu preciso entender como é que o ser humano vê, o que ele vê, qual é o alcance da cor do ser humano, que se chama gamute humano, e aí a gente vai estudar os gamutes também dos sistemas de filmagem, que câmeras que alcançam um gamute mais alto, como é que funciona tudo isso. Ok. Quando a gente fala das formas de escrita digital, a gente está escolhendo codecs, formatos, tamanho do espaço do arquivo e tudo isso tem que estar alinhado com a sua pós-produção. Então, o seu projeto fotográfico tem que começar muito alinhado com a pós-produção. Quer dizer, o que você quer fazer, o que você necessita, qual a pós-produção que você precisa. Ok. Foi alcançada? Então, agora eu tenho que pensar em tudo que se adequa àquele formato de pós-produção. Então, eu vou comprar roupas, eu preciso de armário para as roupas, eu preciso de conservar as roupas, então, eu preciso ter todo um ajuste de tamanho, de processadores, de tudo, ele vai estar alinhado com o formato que eu escolhi. Um material, uma imagem 4K, a mesma cena de uma câmera filmando em 4K em 2K. a 4K, ela ocupou quatro vezes mais espaço em HD do que a 2K, no mínimo. Poderia ser até mais, depende, mas o fato é que duas câmeras similares, ela vai estar na ordem de quatro vezes mais espaço de HD e de processamento, disso tudo. Então, o projeto fotográfico, ele inclui que você tem que ter uma gestão de todos os recursos, o que você vai precisar na sua manipulação digital e do tudo que você vai precisar durante a filmagem e na pré-produção, como é que você vai alertar o pessoal da arte, qual a qualidade de cor que você está reproduzindo, até que ponto eles devem ir ou que eles podem parar em algum ponto ou se eles devem ter muito refino porque a câmera vai identificar muitas nuances de cor, então, para que eles trabalhem com muito cuidado na paleta de cor tudo isso, tudo isso. Foi mal, professor, foi mal. Tem problema, não. Tem problema, não, Ricardo. Está ótimo. Então, o que a gente está vendo é que o projeto fotográfico tem que ter um domínio do todo. e o curso propõe uma compreensão disso do lado da câmera e que a gente vai precisar falar também do que está na pós-produção, porque eles vão ter que falar juntos. Então, eu preciso também saber do workflow, do projeto como um todo, se tem um plano de lançamento e se eu, como é que eu vou dar velocidade do processamento desse material, se eu vou fazer um lançamento agora com uma qualidade menor, mas não vou perder uma data importante, e eu lanço ele em HD e daqui a um ano eu lanço ele em 4K, com outra qualidade, com outro processamento de cor, quer dizer, tudo isso faz parte de um projeto maior e que a gente precisa estar atento para dimensionar o uso dos recursos e o tempo é um recurso. Então, o fotógrafo, de alguma forma, está sendo estimulado a ser um gestor, a ter um olho na gestão de produtividade do projeto. E aí, eu falo no campo artístico também, não é no campo técnico. Na verdade, o técnico é só um por onde, é um meio, não é uma finalidade. A finalidade é artística e a finalidade é de comunicação. Então, onde a gente se utiliza da arte, a arte se utiliza da técnica e a gente está, de alguma forma, informando, compartilhando alguma ideia, alguma ideologia, alguma mensagem, algum sentimento e é isso. Então, nós estamos a serviço disso tudo. Ok. Vamos para a segunda parte desse segundo dia. A gente fala do projeto fotográfico, a gente fala de conceito estético, que horas, como é que o fotógrafo, como é que ele vai abraçar esse conceito estético e aonde os setups de câmera, eles vão corroborar para o sucesso ou nos atrapalhar na hora da realização final, da cópia final, se eu não tiver feito uma escolha correta de parâmetros, um projeto fotográfico para atender o quê? Um projeto, um conceito estético. Então, a gente vai ter que ter escolha de recursos, de câmeras, tempo, equipe, tá? e vamos ter que ter parâmetros técnicos para nos balizar ao longo da realização do filme. Lembrando que o filme, normalmente, ele tem uma uma densidade de tempo, por mais que ele pode ser uma história que passou durante dois mil anos, tudo foi estruturado no conceito fotográfico pelo diretor de fotografia, com a ajuda do diretor, de mais alguém, mas aquilo é num tempo muito rápido, de forma que, quando eu conto essa história, ela tem uma continuidade de luz, ela tem uma continuidade estética, tá? Por mais que eu possa atravessar dois mil anos, vinte mil anos, ela tem uma continuidade, uma mesma negativa que eu comprei, a mesma câmera que eu estou filmando, aquela mesma época do ano, aquelas cinco locações, aquilo tudo cria uma continuidade. E essa continuidade, ela é o elemento invisível do diretor de fotografia, ele nunca é comentado, sempre que você perde ela, dá um problema, todo mundo fala mal de uma porção de coisas e acaba nem percebendo que, na verdade, houve uma perda de continuidade fina, na estética, na colorimetria ou no contraste, de forma que o filme ele não está criando uma identidade de quem está contando a história. Mas que seja uma história rica, quem conta a história é uma pessoa só, conta ao longo de duas horas que você sentou na cadeira do cinema e aquilo é contado daquela forma. tem que lembrar que a fotografia precisa de uma gestão de continuidade técnica e, por isso, os parâmetros técnicos têm que estar bem claros e marcados e escritos de forma muito direta para que isso não tenha que ser modificado sem ter um porquê. está certo? Então, essa é uma questão muito importante e eu vou tentar lembrar de que pequenos ajustes podem criar uma mudança muito grande na textura de imagem e que a gente pode se perder por inconsistência de continuidade subliminar. Ou seja, existe uma continuidade que não se vê, mas, quando a gente perde ela, ela atrapalha e cria uma inconsistência. Então, tudo isso faz parte também quando a gente decide por algum setup de câmera ou vários setups que algumas questões ou algumas têm estratégias com muitas mudanças acabam jogando numa continuidade muito frágil ou não oferecendo para o espectador uma identidade visual para o filme. E toda hora você muda de recurso ou, na verdade, você nem sabe que está mudando de recurso, está mudando o shutter porque a câmera está pedindo para trabalhar com o shutter mais rápido porque tem muita luz. Então, você começa a usar a técnica para resolver questões técnicas quando, na verdade, a técnica está ali para grafar um caminho estético e que a gente tem várias técnicas para atingir esses objetivos e, com isso, é que a gente vai dar uma identidade fotográfica. bom, a gente termina esse terceiro segmento falando um pouquinho do papel da engenharia hoje em dia dentro do cinema digital. Quem é o engenheiro? É o engenheiro de câmera, é o engenheiro de sinal, é o engenheiro eletrônico, são pessoas que entendem da máquina e que podem dar um parecer ou podem nos ajudar a um ajuste específico de setup para fazer um 4K, um 8K. Em alguns momentos, as câmeras fazem tantas coisas que a gente precisa de um, além do manual, a gente precisa, às vezes, de um engenheiro que está ali para que a gente rapidamente saiba quais são as opções que a gente tem e qual é a indicação que ele pode nos dar. Tá bom? Ok. Então, nós passamos pela parte da câmera com toda a parte externa da lente, diafragma, strutter, uma função de botões que mexem na câmera nos ajustes mais comuns, mais tradicionais, e agora a gente vai abrir o menu interno de câmera. Hoje em dia, toda a câmera tem um menu, nesse menu você tem grandes opções para fazer dali uma câmera que roda para um jornalismo, que roda para um documentário, que roda para uma ficção, quer dizer, você tem uma, você tem ajustes de engenharia muito mais delicados, de temperatura de cor, de branco, de tudo, que você, ali, naquele, você tem um menu para poder folhear gaveta por gaveta, página por página, e mexendo, e deixar isso arrumado, e de preferência ou fotografar, pintar essas páginas, ou anotar tudo, de forma que isso vire uma planilha que vai revelar quais são os caminhos técnicos que você vai fazer na sua, que você vai operar para aquele filme inteiro, ou para aquela sequência, ou para aquela cena, ou para aquele plano, que é só um plano em slow motion, que você vai mudar o codec, assim, uma coisa desse tipo, tá? Ok. A gente, então, vai explorar o menu interno, vai ver todos os recursos que eles podem nos habilitar, vamos ver quais são os principais fluxos de trabalho, workflow, plantas, que eu posso passar para vocês na hora de ligar monitor, ligar wave, vector, exatamente qual é o nosso fluxo do sinal e o fluxo de trabalho, tá? Vamos falar de algumas áreas muito delicadas do equipamento, de forma que, se você mexer ali e esquecer, você pode comprometer a qualidade de todo o material que está sendo captado, isso é muito perigoso, tá certo? E a utilização de setup cards, cartões que eu posso enfiar na câmera e que a câmera entende que aquele é um cartão de setup, de ajuste de parâmetros de câmera e aí ela pega e adota aquele parâmetro que está no cartão ou abre o menu com 25 câmeras diferentes e dali eu escolho qual câmera que eu quero utilizar ou qual cena, pode estar por cena, então com isso a gente consegue poder organizar como ter vários setups de câmera e a gente pode nominar ele com o nome da cena e ser utilizado naquela cena do filme, tá? Então é uma técnica bacana, eu gosto muito de usar setup card, tá? Nós vamos ter falado tudo isso com as câmeras que é a Blackmagic, a 6K, com a F55, tá? E também nós vamos estar com uma FX9, então cada uma vai estar num dia, de forma que nos dois últimos dias a gente tem câmeras, uma 55 que é uma Ferrari da Sony, uma câmera soberba, né? Hoje suplantada pela VNC1 e a VNC2, a VNC2 é fantástica, mas ela é diferente, ela faz coisas que a VNC2 não faz, na verdade ela é um outro tipo de câmera, né? e vamos falar de uma FX9 que é uma câmera que é muito bacana, topo de linha, ela trabalha com um formato largo, um sensor grande já, né? O que dá uma coisa interessante, nos habilita também a utilizar outros tipos de lentes, né? E nós vamos estar com a Blackmagic no início para dar a base e a Blackmagic é uma câmera muito utilizada, é a câmera que nós temos, que somos proprietários dela na ABC e é uma câmera com resultado fantástico e a gente tem vários cursos feitos, curtas metragens feitos com elas e tanto com a 4K quanto com a 6K e dão um resultado muito bacana, tá? Então a gente vai estar apresentando a nossa principal ferramenta dos cursos e duas câmeras que são bem no topo do mercado de trabalho que é uma 55 e é uma FX10, uma FX9 da Sony, tá? Bom, nós vamos estar falando nesse momento que eu estou com a FX9, já no terceiro dia, eu vou estar falando de novo, agora falando de configurações de setaxe como um todo e a gente vai estar diferenciando quem é o universo da recomendação 709, o tal do REC 709, quem é REC 2020, quem é SLOG, da onde veio, veio do Cineon, quem que fez o quê, SLOG 3, o que é isso? Quem são os codecs, né? Quem são as ressopinhas de letra dos codecs, para que tudo isso? O que eles estão buscando? O que é esse tal do algoritmo que facilita que pode escrever com menos linhas, a mesma informação, né? O que é o ROR? Então, a gente vai estar falando agora das grandes escolhas que nós vamos ter que ter no início de projeto e das configurações de uma forma básica, de forma que a gente consolide mais. Todas essas aulas, elas vão estar com uma área de exercício prático, normalmente eu começo pelo prático, apresento o teórico e volto para o prático agora com aquela cauda de caramelo que a gente aprendeu na teoria e que a gente vai ver a diferencial em 100 e com a cauda. Onde eu tive ganho? Para que eu posso utilizar isso? Então, nós vamos estar sempre procurando pular do prático para o teórico e volta para o prático de novo, de forma que seja um curso muito lúdico, e que a gente tenha momentos de pilotagem, todo mundo pilotando refletor e câmera e vendo o resultado dentro de um monitor de resposta altíssima com o Wave Vectorscope também de um tamanho bom que a gente possa apreciar, examinar a imagem por esses parâmetros. E outros também, como o falso polo, como o Zebra, também trabalhar com o Instagram, histograma. Então, nós vamos estar mostrando todas as ferramentas que avaliam o sinal e vamos passar para o fotômetro também, como é que a luz, como é que está a luz no ambiente, como é que do ambiente essa luz vai para a lente, como é que chega no sensor, como é que eu analiso o sinal eletrônico. Então, a gente vai estar vendo toda essa viagem da luz através da lente até o sensor eletrônico e se transformando em imagem de novo no monitor. Ok. Nós vamos estar falando também, tendo uma compreensão do que é a resolução ótica e o que é a definição de imagem. Então, as imagens elas são construídas na lente, elas têm resolução, quando elas são construídas nos sensores eletrônicos, a gente chama de definição. Então, para que serve o 2K, o 4K e o 8K? Onde eles podem ser muito úteis para a gente e onde eles podem ser inúteis e podem ser, inclusive, um atoleiro? E a gente se dá super mal por ter tomado uma opção de produzir uma coisa em 4K e não tendo uma capacidade de processar esse material. tá bom? Bom, estamos quase chegando nos últimos módulos. A gente entra no universo do olho humano para falar de gamute, para falar qual é o espaço de cor com uma câmera 16mm, 35mm, qual o negativo, porque uma câmera, uma tique ou uma câmera de novela. então nós vamos estar avaliando como é que é o espaço de cor para vários formatos. A mesma câmera quando grava em 10 bits produz um espaço de cor diferente quando ela grava em 16 bits, com certeza. E quanto é isso? Nós vamos quantificar a diferença de uma câmera que trabalha em 8, 10 ou 12 bits. Vamos estar mostrando aonde os filmes necessitam de 12, 16 bits, aonde há uma necessidade de uma avaliação técnica para atingir objetivos estéticos. Então, se o personagem, a personagem do filme é uma pintora com uma gravurista, uma Margaret Mee, e ela vai reproduzir no seu trabalho um universo incrível de cores amazônicas e não sei o quê, a minha câmera tem que alcançar essa palheta de cor que ela utiliza no trabalho dela. Então, eu talvez necessite de uma câmera 16 bits com que eu tenha capacidade de escrever essas cores e na manipulação final, botar o endereço correto de cada cor de forma que eu reproduza com fidelidade a palheta de cor que a Margaret Mee utilizou para se expressar. Então, em cima disso, a gente também analisa as câmeras de forma que elas possam alcançar melhores resultados diante de situações que elas vão enfrentar. Ah, só vai filmar a corrida. Ah, então tem que ser uma câmera com global shutter porque se ela não tiver um global shutter ela vai deformar algumas partes dos carros, algumas palhetas, algumas hélices, algumas coisas assim. Então, tudo isso, dependendo do objeto do nosso filme, a gente toma decisões pelas ferramentas mais apropriadas para filmar. A ideia é essa, tá? Estou aberto agora para a gente para as perguntas, as dúvidas e sugestões do curso e vocês estão com a palavra agora. Manda aí, fiquem à vontade. Fala, Bia. Bom, eu fiz aquele outro curso seu que foi de 12 horas que acabou sendo acho que um curso menos prático, quer dizer, a gente viu muita coisa, mas acho que a gente não teve tanta oportunidade de botar a mão na massa, praticar, testar, ficou muita coisa no... Veja isso, a gente está vendo o waveform. Aí eu tinha, quer dizer, eu estou... Naquela época eu já disse, a turma toda concordou que a gente ficou com gostinho de quero mais, agora a gente está com esse curso maior e eu tenho justamente curiosidade nessa parte de exercícios, que tipos de exercícios são e se são exercícios que a gente vai poder gravar e ter acesso ao material gravado para depois com calma em casa analisar, não ser uma coisa só que de veja na hora, mas de poder processar e formular em cima dessas análises. acho ótimo, eu tenho usado muito isso de gravar porque uma ferramenta que a gente está estudando é uma ferramenta que não é que ela enxergue e transmita, ela grava, então a gente precisa saber teste de integridade básica, ela está gravando, está reproduzindo as cores, então no caso a gente deve fazer gravações para analisar o material na hora e depois estar disponível de alguma forma para os alunos, os exercícios são do tipo vamos filmar essa cena aqui, mas eu preciso que ela seja muito escura, seja muito isso ou muito aquilo e aí nós vamos filmar ela em três formatos, nós vamos ver em que formatos que ela não consegue ser bem apresentada, então a gente vai ver que alguns formatos trazem características desagradáveis para o produto final e outros trazem uma coisa imediatista e então a gente vai ter que ver as qualidades de cada formato, de cada tomada de decisão, então as propostas na parte mais lúdica são desafiáveis, eu preciso uma imagem que me mostre isso, eu preciso assim, eu não posso ver o reflexo do relógio, eu não posso, quer dizer, a gente começa aquelas coisas que acontecem em filmagem mesmo, não, mas eu não podia ver isso, eu não sabia, e aí começa, a gente tem que tentar achar técnicas e habilitem aquela resposta ao desafio, então a ideia é sempre essa, será que existe alguma técnica, que tipo de técnica poderia nos ajudar com isso? Então, uma questão do foco, eu gostaria de que as pessoas prestassem atenção só na pessoa que está falando, será que não é desfocando o fundo, quanto desfoca, e será que já que está desfocado, eu não posso botar uns objetos assim que esquisitos lá que desfocados ficam interessantes, quer dizer, começa a ter todo um mundo de possibilidades que abre quando a gente descobre que ferramentas que nos trazem curiosidades estéticas que podem ser utilizadas de forma na dramaturgia ou na narrativa para contar melhor a história, a ideia é essa, e construção de planos, não são muito cenas, é plano, precisa de um plano que diga isso, e aí que técnica que pode nos ajudar. Ótimo. Fala, Maria. Oi, então nem precisa levantar a mãozinha, eu adorei a explanação sobre o conteúdo, mas eu acho que eu vou ter que esperar uma outra oportunidade para poder fazer presencialmente, já que nesse momento estou em Recife, mas também fica a sugestão de vocês proporem alguns cursos nesse sentido, centralizando em Recife e de repente vocês atingem o Nordeste, que as pessoas aqui assim, eu tenho o João Pessoa do lado, Natal, enfim, fica a sugestão, mas adorei Flávio, conhecer todo, né, eu tenho procurado me aperfeiçoar tanto virtualmente online, como a Bia falou, quanto presencialmente, acho que agora que a gente está com um pouco mais de possibilidade de circular, é sempre bom a gente ter o exercício com a câmera, é sempre bom. Boa sorte, então, para os alunos e para o curso. Obrigado, Maria, vai ser um prazer levar o curso para ir ou online ou presencialmente, eu dei muita aula na fundação e adoro toda a região do Nordeste, então, acho que é bacana essa troca, né, e nesse momento existem particularidades nas câmeras digitais que a gente faz como uma parábola com, ah, eu sei usar o Word, mas a gente quase ninguém conseguiu estudar tudo que um Word, uma planilha Excel pode dar e a gente acaba descobrindo que tem muitos recursos na câmera que a gente não está usando e como a gente agora está tendo que ter a câmera, você ter a sua câmera, então, é bacana que você habilite ela para ela fazer o mais alto possível, quer dizer, porque aqui essa câmera já fez de filme mais impossível, Hollywood, então, você tem que, até para te render, te dar retorno e é um namoro você conhecer a câmera e saber em que área que você pode atuar, onde você deve tomar cuidado, é como quem conhece uma criança, quer dizer, o fotógrafo, ele não é, ele conhece as luzes maravilhosas, mas ele deve conhecer muito bem os limites do equipamento, do seu olho mecânico, o olho mecânico tem limite, quando eu entendo o limite da câmera, eu começo a oferecer coisas para ela que são palatáveis, eu não devo oferecer para uma criança uma comida que ela ainda não mastiga, ela só está na papinha, não tem dente, então, a câmera, a mesma coisa, ela está muito longe da visão do ser humano, então, o ser humano tem que ter o conhecimento das limitações de cada câmera e procurar oferecer para ela o que ela pode digerir, o que ela não pode digerir é água fora da bacia, vai clipar o branco, vai clipar o preto, é o que é ruído, quer dizer, não está na sua informação, não está na sua ideia original, está numa questão de que apareceu um ruído, não tem significado nesse contexto, eu acho que esse momento da produção que a gente começa a ter os recursos nos convida com mais força a gente brincar mais com os nossos equipamentos, explorar eles ao máximo, é isso. Conceitei. Quem mais? Quem mais? Quem chegou aí? Quem mais? Renato? Bom, deixa eu, antes de mais nada, lembrar que vai aparecer aí, tem o link para as inscrições, vocês que estão aqui participando da sala têm o contato com a secretaria da Descine, cursos de cinema e vocês têm lá também os detalhes do curso todo, a Imenta, tá? E aí, quem quiser se interessar, tem lá as inscrições, é super simples de acessar e indicar para outras pessoas. O curso deve ser bem de imersão, muito compacto, três dias seguidos e com muito equipamento, muita ludicidade, é tipo imersão, experiência única, daquelas, quer dizer, eu, às vezes, eu repito o curso, mas, na verdade, a turma não se repete, eu mesmo, eu mesmo não consigo repetir o curso, então, eu chamo de vivência, experiência única, né? e vamos ver se a gente consegue fazer uma paleta de testes, uma paleta nossa de testes para cada câmera que aparecer lá para a gente, a gente testar com sub-exposição, super-exposição, temperatura de cor, a gente fazer alguns testes nossos e, com isso, a gente também tem como avaliar os testes e visualizar melhor o uso de todas as ferramentas, tá? Bom, veja se a gente tem mais perguntas, estou aberto aí, pronto aqui para a gente trocar figurinha, quiser fazer também, saber alguma coisa de ordem particular ou da escola, é só mandar. César, quer dar algum lembrete aqui para a galera? se não entrar mais, se a gente não tiver mais dúvida, manda aí, César. Está tudo certo, eu acho que agora a galera é entrar em contato com a secretaria e fazer os procedimentos para a gente começar o curso, é isso que a gente tem que fazer agora. Valeu, César, valeu, galera. Bom, vamos bater o martelo, vamos fechar essa sala. Gente, quem tiver com alguma pergunta mesmo que acha que seja bobo ou alguma coisa assim, pode vir, pode trazer. Manda aí, Bia. É, não, a minha pergunta já foi, era aquela mesma, acho que o professor eu já conheço, está super recomendado, e aquilo que eu disse, fiquei com gosto, quero mais, vou entrar nesse agora. Maravilha, maravilha, obrigado, Guia, pelo prestígio, vai ser demais, sim, e acho que concordo com você, eu também senti vontade, eu falei, meu Deus, como é que eu ofereci isso, 12 horas, não dá tempo de, era uma gincana, eu chamava, eu chegava em casa me sentindo participando da gincana, mas foi muito vibrante, a turma muito boa, aproveitou muito, mas a vontade desse curso de 24 horas era poder também abrir até para os alunos que estiveram lá a oportunidade de poder praticar, agora botar em prática e consolidar os conhecimentos. Bom, estou aguardando vocês, abraço, obrigado, César.